Alexandre XRE300, agora de Vessis e vamos passear hoje não vai ter muito assunto para conversar não, hoje vai ser mais passeio mesmo o que eu posso dizer hoje é que a moto já passou dos 800km deixa eu ver aqui 821 então já posso subir o giro até 6000 RPM está fazendo uma média de 22.3 essa é a média acumulada 2.3 km por litro com a gasolina que eu estou aqui dá para fazer até 313 km em velocidade de cruzeiro né e vamos que vamos mais 19.2 km 20.1 km 20.1 km 20.1 km 20.1 km Vamos lá. Essa faixa de giro ela bebe bem mais. Aqui eu deixei a bolha toda baixa né, tá toda recuada. Aí passa um pouquinho de vento aqui, porque o calor é grande. Estamos aqui em Pernambuco, no Jaboatão dos Guararapas. Estamos na BR-408 e vamos pegar aqui a alça de acesso para a BR-232, sentido oeste, interior do estado. Salve para o Denilson Motovlog, pediu um salve aí no vídeo. Salve para o Diego Motovlog, lá de Porto Seguro, Bahia. Também pediu um salve. Salve para o Bond das Big, antigo Bond da XRE. A luz do ECO sumiu. Voltou. Eu não acelerei forte não, acelerei de leve. Só um pouquinho de nada mais forte. Para atingir a velocidade. Porque se você enrolar o carro, meu amigo, a gasolina some. Pronto, aí vamos. Está com mais de 800km. O limite aqui é 6.000 RPM. Até completar 1.600km. Acho que teve algum vídeo aí que eu falei 1.800, mas é 1.600. E mais queimadas. Há alguns anos, teve uma queimada nessa rodovia aqui, mais na frente. E devido a fumaça, houve um engavetamento. Vários carros pegaram fogo. Foi negócio de... Terror, viu? Tem uma fumaça lá na frente. É branco. A distância aqui dos carros. É melhor o que eu faço. Olha aí. Agora vou ficar cheirosinho, né? Passando no meio dessa fumaça. Estou aqui a 114 km por hora. Fazendo 23.5 km por litro. No plano. Sexta marcha. Não, é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 6.000 RPM subindo a ladeira. 5.000 RPM subindo a ladeira. 120 RPM subindo a ladeira. 5.000 RPM subindo a ladeira. 5.000 RPM subindo a ladeira.